Só seguir lá no Instagram, arroba Adriano do Vale Oficial, você vai curtir essas modas que tem lá, vai curtir os rodeios do Brasil inteiro, arroba Adriano do Vale Oficial, ok? É o Leonardo Palata de Gastão Bidigarro, animou o astro a boiada do Lucas Valério! Palma da mão, Londrina, vem! Lega lá em cima, não me senti que tá bonito! Adriano do Vale! Vai embora, vai embora, vai embora, é o astro! Jogando na direita dele, acompanhando a cabeça, fazendo o serviço de casa certinho, menino! As noites sabem como é o dia seguinte Eu me junto aqui, não deixou o cotovelo abrir de forma nenhuma, Henrique Moraes Ei, quem tá acompanhando pelo Brasil, Rural TV, o PRTV Max, tá vendo ali ó, os cabais focados, buscando tudo pulo a pulo O Palatinho é experiente, é um dos grandes talentos revelados pelo campeonato, fazendo a parte dele Ele quer o título de Londrina, e quem sabe briscar entre os 10 melhores do campeonato Trabalho concluído em 8 segundos, dedica essa a Dani da Gelobel, valeu Dani da Gelobel, aguardando nota! Opa! Chama do Espiritismo! Nota do Ronaldo Manuel, 85 pontos e meio Nota do Pablo Grajá, 87,75 Do Ian, 66,5 Do Marcos Rosa, 83,25 Ok? Daqui a pouco eu volto com as próximas notas que estamos devendo Ele é o Thiago Coelho de Arapongas, animal, faixa preta, boiada do Rodrigo Maia pra cima do boi Vale a disputa final da equipe, você tá lá, jogando, acompanhando Cadê as palmas, meu Deus? É Henrique, eles não sabem que na cabeça que não pode cair, que domingo é a disputa final, aí vai pra cima Henrique É domingo é a disputa final, temos um bônus especial no domingo Tá aí, ó, cowboy da vizinha Arapongas, focado, determinado, brigando pelo título de revelação Quem sabe campeão nacional, porque até agora nada está definido Todos têm chances e o Thiago vai fazendo a partir dele Parando touro a touro, o campeão da etapa de Castro, Paraná Campeão da etapa de São Joaquim da Bahá Ontem ele caiu do touro dele, se ele cair agora, ele dá adeus a competição E pode perder um trabalho de um ano Então, café, é hora de ir pra cima e fazer um super trabalho Pra voltar amanhã vivo e forte da competição Vai pra cima, boiadeiro Ele é o Valei Oliveira, vai embora, café Abriu a porteira, vai embora, café, não deixa ir embora Não, ó, que boizinho apetitoso, jogando o braço, acompanhando Boi, nossa senhora, não afasta não, cabeça calma É, na contramão ele dá sinal que está vivo na competição E que eu aplauso vocês, por quê? Ele liderou o campeonato praticamente um ano inteiro E tomaram a liderança dele E até ontem estão brigando, tentando tirar o título dele Mas ele mostra que está vivo, está forte a competição Que é o apoio de vocês O apoio do povo de Londrina e todo o Brasil Aguardando os números de o Arnel Oliveira Embora ele é o pobre Oliveira Garajão Animou pra ele Babilônia do Lucas Valério É o campeão lá de Joaquim Tabra, lá do Caju O nosso abraço, Caju, na tua mão, jogando o braço Acompanha o boi, buscando a multada Cadê a salva? Passada tranquila do experiente Pablo Grajau É mais um que garante vaga pra amanhã Ontem fez uma bruta e hoje faz uma mais diferenciada ainda Focado, tanto que não dá espaço O joelho travado, buscando Babilônia É o plantel do Lucas Valério Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes Obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo Do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no Youtube E aí ó, curte, compartilhe Também se inscreva em nosso canal Em breve, mais novidades Sobre o campeonato de montanhas em touros E montanhas em cavalos Com os meninos de camisa preta Copa Hangler Equipe Roseta Qual é o qual o campeonato de montanhas em cavalos Obrigado.